Eu tenho aqui ajudar vocês, levar vocês de volta pra cidade, vocês me tratam assim? Olha, Bárbara, com todos os seus defeitos, o que mais me machuca é ingratidão, sabia? Essa vez você foi longe demais, hein, Tony? Longe demais! Ah, é? Sabe que ela diz isso pra mim toda semana, né? Eu entendo que você não tenha gostado muito dela, porque ela é charmosa, ela é gostosinha, mas ela é muito neurótica, cara! Você ia ter que ter uma paciência de joa pra aguentar. Agora, que ela dá um tapa como ninguém, isso é verdade. Assim são todos os dois. Para! Para com isso! Neurótico, deixa ele, para! Vem cá! Vem cá! Vem cá, vem cá! Vem cá, vem! Vai! Eu já decidi, família. Eu vou-me embora. Posso ir com você, irmão? Posso eu também? Se o Thor for, eu vou. Se meus três maridos forem, eu também quero ir junto. Se todos vocês forem, eu também vou. Não! Eu vou sozinho! Eu posso saber pra onde você vai? Sei lá, mamusca. Eu vou pra... vou pescar lagosta numa praia no Nordeste. É. O que importa o lugar? Eu sou um fracasso mesmo. Eu não quero contaminar vocês comigo. Tarde demais. Já estamos tudo contaminados, né, Abelardo? É. Se o motivo é esse, pode ficar, irmão. A verdade é que todos nós aqui vivemos ameaçando partir, mas continuamos aqui. Somos todos uns fracassados, covardes, impotentes diante da vida, incapazes de dar um passo adiante da nossa própria indigência. É. Desde que eu cheguei nessa cidade, foi uma rasteira atrás da outra. Eu tenho que ir embora dessa cidade, senão eu vou ficar louco. Não oculta você se pensa que vai sair daqui e ficar mais sete anos longe da sua família. Não, Musca. Eu... eu não vou ficar sete anos. Eu volto em breve, eu prometo. Ah, você promete? Meninos! Meninos! Pegue aí, meu tio! Pegue aí! 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 Filha! Peguem Ulisses! 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 Alça, meu filho! Alça, meu filho! Alça, meu filho! Ulisses! Adeus, família! Vai, rapido! Ulisses! 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 Me dá Deus pra fora por mim! Ulisses, por favor, meu filho! Ulisses! 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 Marido! Feliz, irmão! Uh! Adeus, velhão! Annie! Adeus, expectation! Adeus, vamos buscar! Pena que as coisas tenham chegado nesse ponto, né? Isso tudo é culpa sua, viu, Bárbara? Se você fosse mais boazinha, agora estaria todo mundo feliz, todo mundo tranquilo. Mas não, você quer tudo. Você tem que entender que tudo ninguém pode ter, nem mesmo você. O cara tá mal mesmo, hein? Vem cá, Bárbara. Vem cá que eu quero falar com você. Parabéns, coração. Mais uma vez você põe tudo a perder por causa dessa sua paixão pelos filhos do Afonso. Você que pôs tudo a perder. Você que sempre põe tudo a perder. Mas um dia eu vou matar você. Não mata nada. Você vai viver comigo pro resto da sua vida. Agora o Apolo já sacou tudo. Mais cedo ou mais tarde isso ia acabar acontecendo. Agora não tem mais jeito. O que você tá querendo dizer com isso? Você vai ter que ter morrido naquele acidente de carro. Você entende? Pensa bem. É perfeito. Meu Deus, como você erra bem, hein? Olha aqui. É melhor que se a gente tivesse planejado. Você e o Otávio sobreviveram e a gente ganhou um áligo inquestionável, coração. Você é doido. Você não tem noção de nada. Você quase matou a minha ou o Otávio naquele acidente. Sem drama, tá? O que importa é que você tá aqui. Vocês sobreviveram. A vida é assim. Corre-se riscos. Eu tô aqui do teu lado. Oh, delícia. É só que é com essa mulher que eu vou passar o resto da minha vida. Isso aqui é que é amor verdadeiro, coração. Isso é inferno, hein, moleque. Você vai ver o que eu vou fazer com você. Solta! Solta! Doei de velho! Doei de velho! Doei de velho! Poxa, avó! Coge! Poxa, avó! Coge!